Convido você a participar de uma grande festa, a festa do Natal de Jesus. O anjo então disse, não tenhas medo Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vem no céu será chamado Santo, Filho de Deus. Naqueles dias, saiu um decreto do Imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Berri, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. Nós recordamos, mais uma vez, o maior feito deste mundo. O Filho de Deus veio até nós, nasceu de uma mulher, nasceu da Virgem Maria, se fez homem como nós, participou de nossa humanidade, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos neste mundo. Ele manifestou a todos nós o imenso amor de Deus, que Deus nos ama de fato. E por isso, Deus vem ao nosso encontro, das nossas misérias, das nossas dificuldades. Deus não nos abandonou na nossa insignificância, mas nos abriu um grande horizonte. Horizonte de esperança, horizonte da salvação. E a salvação que Deus nos oferece é participar plenamente da sua vida. Alegremos-nos, celebremos estes dias com grande júbilo. Convidemos as outras pessoas, também aqueles que não creem como nós, a celebrarem conosco, a celebrarem conosco. Que o Natal possa contagiar a todos de alegria, de esperança e festa. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz e abençoado Natal para todos! Feliz Natal!